E hoje a gente vai participar desse Projeto Cultura em Marabá, sejam muito bem-vindos. A arte nas escolas não só como uma mera atividade em si, mas ela também se tornou um conhecimento, e um conhecimento relevante e importantíssimo, porque a arte desenvolve várias habilidades na gente. Nós temos as máscaras, que utilizam madeira. Em alguns lugares eles também fazem essas máscaras de argila, a cerâmica. E a gente tem a pintura corporal. A criança tem essa capacidade de absorver e ela tem outra capacidade. Você criança que está me vendo aí, você tem a capacidade de informar. E aí 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 E aí